E agora eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, é o nosso entrevistado do dia. Vamos falar um pouquinho sobre obras, sobre a situação das ruas, dos bairros da cidade. Agora, período de chuva, né? A gente tem recebido aí muitas reclamações, solicitações, e é por isso que o secretário é o nosso entrevistado do dia para falar um pouquinho das ações nesse período que a secretaria tem realizado aqui em Três Lagos. Secretário, bom dia, seja bem-vindo. Olá, Ana, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, né? Então, estamos passando um período chuvoso, né? Como isso aí é de conhecimento de todos. Janeiro e fevereiro não pode mudar. Se mudar, está mudando o clima. Mas, infelizmente, a gente, nesses últimos anos, a gente está se deparando com umas situações assim que não é do nosso conhecimento, né? Porque a gente está habituado já. Eu estou à frente da obra já há oito anos na Prefeitura de Três Lagos, e todos os anos a gente já cria esse cronograma em cima das chuvas, né? No ano de 2021, nós tivemos um período de seca, né? Foi um ano bem seco. 2022 já, digamos assim, choveu por 2021 e 2022. Agora, 2023 ainda não sabemos, mas já começou bem carregado, né? Até ontem, não ontem não, sábado, tivemos uma chuva ali no Vila Verde, uma coisa rápida, coisa de 30 minutos, mas causou caos. Então, assim, a gente não está conseguindo prever mais a ação do tempo e dificulta, né? Nosso trabalho, uma vez que a gente está com obras aí, várias obras de drenagem na cidade e essas obras estão paralisadas em decorrência das chuvas. Pois é, a gente viu, inclusive, imagens, vídeos aí que os moradores fizeram naquela região ali do bairro Vila Verde, região que, inclusive, está recebendo obras de macro-drenagem para resolver esse problema, mas, enquanto essas obras não forem concluídas, é esse transtorno. E a gente viu a quantidade de água que escoa ali pelas ruas, né, secretário? É uma situação delicada, aquela região do Vila Verde, Vila Aro, né? Então, Ana, para você ter uma ideia, ali está sendo investido cerca de 30 milhões naquela obra, né? Uma obra grande, é uma macro-drenagem, uma obra nunca vista em Três Lagos e, realmente, a ideia é que sane o problema. Só que a gente pede à população que, infelizmente, tem que ter um pouco de paciência. A obra, ela não acontece do dia para a noite, é uma obra grande, né? As pessoas estão vendo a dimensão das aduelas, é uma coisa muito grande que vem para sanar o problema, mas, infelizmente, vai ter um período que a gente vai ter que aguardar, né? E agora, esse mês, mês de fevereiro, infelizmente, não está conseguindo fluir a obra, né? A empresa está paralisada e isso é perca para a empresa também, porque ela não tem o ganho. Ela está com a frente de serviço paralisada, está pagando funcionário, está pagando equipamento e, de contrapartida, ela não está recebendo. Isso é ruim para ela, é ruim para a prefeitura, né? E ruim para a população também, mas, infelizmente, a gente não pode, digamos assim, brigar com São Pedro, né, Ana? No caso, essa obra de macro-drenagem nessa região da cidade, ela está paralisada por conta do período de chuvas, né? Porque não tem como você trabalhar agora nesse período nessas obras, ou tem algum outro problema? Porque tinha um problema de uma área que estava aí sendo alvo da justiça, desapropriação. Foi resolvida essa situação ou não? Ana, graças a Deus, sim. Nós já resolvemos até mandar um grande abraço para o nosso setor jurídico lá, o doutor Gusmão, né? Que se empenhou junto com a equipe dele. Resolvemos, o juiz já deu a determinação que a gente pode entrar na área, né? A princípio, era uma primeira medida, depois que eu assumi a pasta, eu mudei essa medida, aumentei o tamanho, até para que a gente não tivesse nenhum problema ambiental. Mas, assim, já está resolvido, a gente já tem autorização para entrar na área. Agora, o impasse é só essa, digamos assim, esse tempo chuvoso, né? Que não está favorecendo. Não tem como, né? Trabalhar em obras de infraestrutura com período de chuva, né? Exatamente. É difícil. E qual que é a previsão de conclusão desta obra, secretário, ali da região do bairro Vila Verde, Jardim das Violetas? Ana, a gente aguarda que até esse final de ano a gente consiga entregar aquela obra. Uma vez que nós já estamos trabalhando com outros projetos, né? Ali nas adjacentes, que são os bairros da Vila Aro, né? O antigo aeroporto que eles falam, né? Ferroviário, Vila Maria, Hortência. A Hortência e Vila Maria já estartou a listação, né? Estamos só agora no período de validação do contrato. Para que a empresa, logo em breve, a gente dê a ordem de serviço. E a empresa comece a fazer o Hortência e Vila Maria, que também é um caos, né, Ana? Ali é difícil. Ainda para ajudar, temos aqueles problemas da Carretas, né? Que isso aí já está se tornando até um caos na cidade. Não só lá, como vários bairros da cidade estão tendo esse problema. Mas é um problema que a gente também, junto com nossos vereadores aí, o nosso prefeito, estamos já com algumas coisas em pauta aí para tentar amenizar essa situação. Pois é, quando o senhor coloca essa questão das carretas que ficam estacionadas nos bairros da cidade, que não tem asfalto, acaba contribuindo ainda mais para os problemas, lama. Essas carretas podem ficar estacionadas nesses locais? Ana, hoje o município não tem uma lei que proíbe, né? Agora nós estamos com um projeto aí que é o multifinalitário, né? Dentro desse projeto, a gente vai conseguir trabalhar em cima da proibição do tráfico nas vias urbanas. Então a gente já está trabalhando isso junto com o Flávio, nosso diretor de trânsito, vendo as legalidades para que não aconteça. Uma vez que nem em Vila Alegre. Hoje a gente está recapiando a Ponta Porã. Ali é um caos. Na época de chuva, as carretas ficam trafegando ali. Aí elas saem do Vila Alegre e entram na antiga Ponta Porã e viram aquele barreiro, né? Causando acidente, motoqueiro freia, escorrega e aí por diante. Está feia a situação. Quinta da Lagoa também, tem muitas carretas que ficam estacionadas, né? Exatamente. Tem algumas reclamações que vieram lá do bairro dos IPs, que tem carretas da Cargill, acho que motoristas que moram lá, que estão trafegando. E outra, não só as ruas não pavimentadas, né? As pavimentadas também estão acabando com tudo. Excesso de carga, excesso de altura carregando rede de internet, enfim, é uma série de problemas. Aqui vai a Gide Tomé também, né? Ali é um caos também, aquelas carretas que vão para a Cargill, né? Exatamente. É difícil a situação. Mas ainda falando sobre essa questão dessas obras de macro-drenagem ali na região do Vila Verde, Jardim das Violetas, após a conclusão dessas obras, secretário, vai se resolver esses problemas dos alagamentos? Porque hoje a gente vê o quanto que a população daquela região sofre no período de chuva. Período de seca é o problema de terra ali, enfim, areão. Mas período de chuva, a situação é muito crítica naquela região. Vai se resolver o problema após essas obras? Ana, com certeza vai resolver sim. Uma vez que a gente está trabalhando com os projetos, assim, pensando num todo, não exclusivamente em um bairro, favorecer um bairro, mas sim em um todo, né? Hoje a gente está com a macro-drenagem. Dentro dessa macro-drenagem só vão ficar seis pontos de espera para que depois, em seguida, a gente venha com os outros projetos fazendo a drenagem, né? Ali o Samambaia, Vila Verde, Violetas, Flamboyant, né? Esses bairros aí, o Esperança, que o ano passado nós fizemos uma pavimentação com drenagem superficial e o Guaporé 1, né? Esses bairros aí também vão ser interligados nessa macro. Então, vai resolver sim o problema. E depois da conclusão dessas obras de drenagem, está prevista a pavimentação asfáltica dessas ruas na região do Jardim das Violetas? Exatamente. E tínhamos iniciado no ano passado a pavimentação de 16 quadras ali no Violetas, né? Foi logo em seguida que a gente inaugurou a UBS lá. Só que em decorrência das chuvas e aí depois o prefeito conseguiu a aquisição daquela área do balneário e aí tivemos que paralisar o serviço para fazer a duplicação da via de acesso ao balneário em função das festividades de final de ano. Mas agora estamos retornando logo em breve esse projeto que nós iniciamos nas 16 quarteirões estaremos fazendo, né? E logo em seguida também, acreditamos que esse ano ainda, a gente consiga já iniciar os projetos de drenagem e pavimentação daquelas áreas. Secretário, hoje é esta região mais crítica de Três Lagoas? Essa região do Jardim das Violetas, Vila Verde, Eldorado, Vilaro? Ou existem outras regiões de Três Lagoas que também são críticas e requerem investimentos? Ana, hoje Três Lagoas é toda crítica, né? Infelizmente é um problema crônico, né? Porque no passado não se pensava em drenagem. É que nem o prefeito sempre fala, eles só queriam fazer o que dá para ver, né? E a drenagem comenta errada você não consegue ver. Mas hoje nós temos problemas, né? Violetas, Vila Verde, Flamboiã, ali o Ferroviário, Guaporé, um ainda que ficou uma parte sem pavimentar, toda aquela região ali da Lagoa da Prata, né? Aí vamos do outro lado, a gente tem o Paranapungá, que agora está em fase de finalização, que a drenagem e a pavimentação, a drenagem já foi concluída, agora já estamos entrando na parte da pavimentação, que está paralisada em decoência das chuvas. Aí agora demos a ordem de serviço do Acácia, né? Que logo em breve a empresa já estará começando. O prefeito já autorizou a gente já subir para licitar o Oiti, né? Então, assim, agora acreditamos que início do mês estaremos da ordem de serviço da Jari Mercante, que é um dos problemas crônicos de Três Lagoas. Aí em seguida teremos Alvorada, Vila Nova, Vila Alegre também, estaremos já licitando agora nesse primeiro semestre. Então, Ana, Três Lagoas hoje tem problemas em vários cantos da cidade, só que a gente já tem um olhar, já temos, assim, parte dos projetos, outros já estão subindo para a licitação, outros já estão em parte de finalização dos projetos, mas, assim, a gente está enxergando Três Lagoas como um todo, não exclusivamente um bairro ou outro, mas a cidade inteira. O senhor falou aí sobre a Jari Mercante, né? A região do Alvorada. É uma região bastante crítica também, né? A gente sabe que nos últimos anos houve muitos investimentos em asfalto, em drenagem, mas ainda requer muitos investimentos. A gente tem muitos bairros ainda sem asfalto, sem aquela infraestrutura necessária, e a gente vê muito esses problemas aparecendo agora nesse período de chuvas, né? Ana, um dos problemas também que está acontecendo, para que a população entenda um pouco, Três Lagoas está crescendo, né? E com isso está surgindo muitos especuladores que estão criando vários loteamentos, e esses loteamentos, querendo, é um dos pontos que mais contribui para esse agravamento desses problemas. Uma vez que eles fazem os loteamentos, antigamente não tinha, era tanta fiscalização, hoje nós temos a GDU, que fica em cima para que o loteamento, ele crie a situação, mas ele mesmo resolva os problemas dele, né? Que no passado eles criavam os problemas e simplesmente jogavam para os bairros de baixo, e aí virava uma sequência de problemas, né? Hoje não, hoje a gente tem esse olhar, a gente tem uma galera aí, que é o pessoal da GDU, que tem esse olhar, são todas pessoas qualificadas, que são de várias secretarias, e que conhecem Três Lagoas muito bem, né? E isso está favorecendo também para a gente consiga autorizar a construção desses loteamentos, mas que não dê impactos negativos aos outros bairros. Isso está favorecendo também. De contrapartida, a gente vem trabalhando em cima disso. Os nossos projetos hoje, Ana, eles contribuem para quê? Para que todas as drenagens sejam eficientes. Ela tem começo, meio e fim, né? Então, assim, para que não crie problemas em outros bairros. Hoje nós estamos fazendo aí, agora já demos início a contratação de projetos, para que sejam, digamos assim, revitalizados todos os piscinões. Que, assim, foram criando essas bacias, né? A gente fala piscinões, mas o nome é bacia de contenção. E a gente precisa também dar uma estruturação para esses piscinões, porque a quantidade de água que eles estão recebendo é muito grande, né? É perigoso transbordar, né? É, tivemos no passado, que nem o piscinão do Paranapungá, nesses oito anos que eu estou na prefeitura, a primeira limpada que nós fizemos lá, esses números eu não esqueço, foram mil e vinte e dois caminhões de doze metros cúbicos de barro que nós tiramos de lá, né? Na segunda já foi o de cento e oitenta caminhões. Acreditamos, esse ano ainda não, mas o ano que vem já teremos que fazer outra limpeza, porque ali o fluxo de água é muito grande. Ele praticamente recebe água ali do lado de lá de todos os bairros. Então a gente tem que ter um olhar em cima desses piscinões, né? E agora a gente vai estar fazendo a reestruturação dessas casas de bomba, os mangotes, que querendo ou não, com o decorrer do tempo, eles vão se deteriorando, vão quebrando, né? A população, assim, também não colabora, ficam jogando lixo, né? Até bueiros também que jogam lixo dentro dos bueiros, fazem os nossos bueiros virar uma verdadeira lata de lixo. E isso vai para os piscinões, entra no sistema de bombeamento, entope, vira o caos, Ana. Infelizmente. Secretário, a gente está no segundo ano, né, do mandato do prefeito Ângelo Guerreiro. O senhor acredita que até o término desse mandato, boa parte desses problemas serão resolvidos? O que a população dá para se esperar dessa gestão ainda em relação à infraestrutura, a investimentos em obras, para se resolver esses problemas da falta de infraestrutura? Ana, uma das coisas, assim, que favorece Três Lagos hoje, primeiro pelo potencial, né? Três Lagos hoje é uma cidade que está em expansão, está crescendo muito, é uma cidade que é bem vista, digamos assim, em nível Brasil, né? E o segundo ponto é que nós temos um prefeito que tem um olhar carinhoso por Três Lagos. Três Lagos hoje está onde está, porque o prefeito Ângelo Guerreiro, ele ama Três Lagos. Ele não nasceu em Três Lagos, é da minha cidade vizinha, de Presidente Bernardes, eu sou de Presidente Prudente, mas ele tem um olhar carinhoso. E ele trouxe pessoas que gostam de Três Lagos e querem ver uma Três Lagos melhor, né? Dentro disso, ele se dedica, e para você ter ideia, no ano passado foram investidos, assim que a gente teve dentro da Secretaria, 151 milhões. Desse valor, se investiu em obras, 221 milhões. Esse valor que passou, foram tudo emendas que ele conseguiu. Porque, assim, ele conseguiu parceiros. O governador também, que investiu pesado em Três Lagos. E esse ano não é diferente, Ana. A gente trabalhou bastante para eleger o governador Eduardo Hiddle, que é parceiro nosso também. Tive o prazer de conhecer uma pessoa que falou que o que ele puder fazer por Três Lagos, ele vai fazer. Eu tive essa conversa com ele também, junto com o prefeito Ângelo Guerreiro. E a gente já está recebendo algumas conversas, né? Bem favoráveis, alguns investimentos que estão vindo por parte política. E isso, com certeza, esse ano ainda a gente vai conseguir fazer muitas obras, esse ano, o ano que vem. E dizer, Ana, que a gente não vai conseguir resolver o problema de Três Lagos. É impossível. Uma cidade desse tamanho. Teremos mais outro gestor com mais quatro anos, e assim por diante. São problemas que estão sendo sanados e novos problemas que irão aparecer. Então, assim, é uma cidade que está em crescimento, é uma cidade que tem gestores que acreditam em Três Lagos, que querem ver uma Três Lagos melhor, né? De contrapartida, temos pessoas maldosas que agregam valores, e sim, parece que rema contra a maré. Mas, enfim, estamos trabalhando, trabalhando bastante. Nosso prefeito acorda cedo, eu também, você sabe que eu acordo cedo. E vamos fazer o máximo, né? Estamos, digamos assim, não vamos resolver tudo. Mas grande parte desses problemas, quando nós sairmos, ficará no esquecimento. Bom, o senhor falou aí sobre a Jari Mercante, né? Então, a expectativa é que para o próximo mês seja autorizado o início dessas obras da Jari Mercante, aquela avenida que passa no fundo do quartel ali do Exército? Exatamente, Ana. Ali, de início, serão investidas aí 40 milhões, né? Uma parte é da Gessu, a outra parte é nossa. E, assim, aqueles problemas ali daquele alagamento do Jardim Alvorada, né? Ali da escola... Maria Olália Vieira. Maria Olália Vieira, que é um problema crônico. Todas as chuvas ali viram caos. Isso aí, com certeza, vai resolver, né? Teremos uma avenida ampla, uma avenida de duas pistas, com ciclovia, iluminação em LED, paisagismo. Vai mudar a cara daquele lugar, com certeza. Essa obra começa esse ano e deve terminar esse ano ou ainda não? Ana, é uma obra grande. Ela começa esse ano, mas não termina esse ano ainda. Deve começar o mês que vem, já? A gente... O contrato já está assinado. Agora, início do ano, início do mês, a gente vai dar a ordem de serviço e, logo em breve, acreditamos que início de março, porque a empresa tem que trazer todo o maquinário, o alojamento, né? Por ser uma obra grande, são várias máquinas, então tem toda uma estrutura para ser criada. Mas acreditamos aí que até início de março, meiado de março, já inicia a obra. Que bom. E na Vila Alegre, qual que é a previsão para começar as obras ali naquela região do Parque de Exposições? Essa obra aí do Vila Alegre vai atender aquela região do Parque de Exposições, desde o de Tomé, para resolver aquele problema dos alagamentos próximo ao sindicato rural ou não? É outra região? Ana, ali nós temos investimentos de quase 40 milhões, né? Teremos a etapa 1 e a etapa 2. A etapa 1, ela é da Caixa Econômica Federal, né? É um convênio. E a etapa 2, é recurso próprio do município. Como a Caixa é mais morosa, tem todo um trâmite burocrático, nós iniciaremos pela etapa 2, que é da Egi de Tomé até aqueles prédinhos ali onde tem aquele trecho pavimentado. Agora não me recorda o nome daquela rua. Da antiga Fiat, né? Aquela rua que sobe ali. Essa é a primeira... É a segunda etapa, só que ela vai iniciar primeiro porque é recurso do município. Então, assim, que pega exclusivamente é o fundo da exposição. Ela é drenagem e pavimentação. Teremos também a revitalização daquele piscinão, que ele vai pegar aquela água e vai jogar lá na Ponta Porã, antiga Ponta Porã, né? Então, assim, acreditamos que em breve já estaremos... Antes do meio do ano, essa obra também já estará iniciando, né? Acreditamos que até lá a Caixa já tenha liberado a etapa 1 também. Então, serão duas obras que praticamente estarão caminhando juntos e que vai resolver o problema dali também. Que bom. Aí teremos a... Só com desculpa. Teremos as outras etapas que irá chegar até ali no Poço São Luís. Só que esses aí o prefeito ainda está correndo atrás de verba, porque é uma obra grande. Pois é. Isso que eu ia falar, essa é outra região da cidade problemática, nas proximidades da antiga Mabel. A gente vê o barro, a falta de infraestrutura, caminhões também que ficam ali. É um caos em época de chuva ali, né, secretária? A Ranufo, o Marcos Leal também, que é do DENIT, também situação difícil, a Laga Água ali. É uma região difícil, né? Então, já tivemos algumas conversas com o DENIT, eles já sinalizaram até também, porque, assim, se for para a gente assumir a Ranufo Marcos Leal, eles terão que reformar ela, né? Recapiar, refazer as ciclovias. E eles já estão vendo como que vai fazer isso aí. Uma vez que eles passarem para o município, né, aquele tráfego de carreta, acredito eu também, que já vai sair pelo contorno viário, né? Então, assim, eu acho que vai favorecer a cidade também, até porque também vai potencializar o comércio ali, né? Porque se passar para o município, vai poder estacionar carro normal. Acreditamos que teremos investimentos, será bom para Três Lagoas, bom para a população. E, assim, é só desenvolvimento, né, Ana? Só que é aquilo que a gente fala, precisa de tempo para fazer isso, né? Não é do dia para a noite que acontece. Três Lagoas tem 107 anos, digamos assim, hoje que Três Lagoas está podendo receber essa quantidade enorme de obras, né? Esperamos aí do próximo gestor que dê continuidade a esse trabalho, né? Uma vez que a gente vai se empenhar para eleger pessoas nossas também, se der também até para que a gente consiga continuar, né, Ana? Trabalhando, que a gente precisa também. Mas, enfim, sempre olhando com um olhar carinhoso por Três Lagoas. Pois é, aquela região da entrada da cidade, eu sempre falo, é muito feio para a cidade, né? Quem chega na cidade se depara, época de seca, aquela poeira, uma areia, coisa muito feia. Na época de chuva, aquele barro, uma situação crítica na entrada da cidade. É muito feio para Três Lagoas, para a terceira maior cidade do Estado, para a arrecadação que tem, a importância que se tem na cidade, precisa resolver aquele problema daquela região da cidade, né, secretário? Eu só quero deixar registrado aqui alguns comentários que a gente está recebendo, alguns recadinhos, né? A Margarete Lopes, inclusive, interagindo com a gente, o senhor falou sobre essa questão das carretas, né, que ficam estacionadas. Ela diz, olha, parabéns pela entrevista, o Osmar, super secretário, tem que multar as carretas, né, que acabam com a cidade, pagamos o preço. É bem assim, as carretas que transitam na Avenida Ponta Porã tem estacionamento da Cargill, só por Deus, né, e outras carretas que tem seus escritórios próximo ao semáforo na rua Egídio Tomé. A Tamara Barreto também está na audiência, né, ela diz, bom dia, Ana Cristina e toda a equipe, quero saber do Jardim Nova Americana, sobre as carretas, né, e quando que vão fazer esse anel rodoviário para resolver esta situação. A Dagmar Santos e o Jardim das Primaveras também vai ser asfaltado perto da UNEI. Deixa eu ver aqui, o Gilson Silva Lima, ele diz, bom dia, Ana Osmar, estamos aqui no Santa Luzia acompanhando com a esposa Silvana. O Hélio Ferreira, solicita ao secretário conhecer o Jardim das Hortências, as carretas tomaram conta do bairro e os moradores estão iliados, esse bairro tem muitos idosos e deficientes, eu fui levar um senhor que não conseguiu adentrar a sua casa ali no bairro. Os moradores agradecem também pela reportagem, parabéns pelo programa. Obrigada, viu, seu Hélio. A gente vê, o senhor falou sobre essa questão das carretas, né, secretária, a quantidade de pessoas reclamando dessas carretas que ficam estacionadas nos bairros, causando transtornos, né? Exatamente, Ana, uma vez que hoje a gente não tem uma lei que proíbe, né, para que elas parem nas vias urbanas, mas dentro do projeto multinacionalitário já está se criando critérios aí para que proíba, né, esse tráfego de carretas dentro da via urbana, dentro dos bairros. E acreditamos que logo em breve teremos notícias boas a respeito desse ponto, né? Uhum. E o Jardim das Primaveras, que perguntaram, tem previsão de asfalto lá próxima ao NEI? Ana, sinceridade ainda não. Uma vez que o prefeito, a visualização dele são os bairros mais antigos, esse bairro das Primaveras é um bairro novo, né, a gente inaugurou ele dentro do mandato do Néjo Guerreiro e, infelizmente, a gente ainda está priorizando os bairros mais antigos que já tem aí vários anos, né, de sofrimentos. Mas digo assim, não quer dizer que não venha pavimentação. Fizemos ali no ano retrasado, Imperial, né, que foram Chacra Imperial, fizemos várias ruas, ainda não finalizamos, porque tem uma parte que necessita de drenagem, a gente também não pode sair asfaltando todas as ruas, porque você pega um problema e joga para outro, infelizmente. Pois é, a Margarete Lopes até mandou uma foto para a gente do bairro Vila Aro, né, mostrando, gente, olha a erosão que está aqui. Depois, se você conseguir pegar a foto que a Margarete Lopes mandou para a gente, ela diz, olha, o bairro Vila Aro é o pior, né, e não é de hoje, há anos, agora que o prefeito, ela chama prefeito de bota de cobra, né, Margarete, deu prioridade, né, Margarete, realmente, é um bairro antigo e a gente sabe que os moradores há anos, né, aguardam por essas obras de pavimentação para resolver aquele problema de alagamento em frente ali ao PESC-Pague, né, a Lagoa da Prata, a situação ali é crítica. E enquanto não fizer essas obras, não vai resolver o problema, né, secretário? Ana, é assim, só para que você entenda aí a população, aquela água que escorre ali que vem da Fazenda Rodeio que passa ao lado do cemitério, ela deságua lá na frente da Lagoa da Prata. Por isso que vai aquela enxurrada. Toda aquela região desce ali, toda aquela região. Olha, que, né, a erosão, como que passa numa rua dessa? Não tem como, né? Até para os moradores... O fluxo de água é muito grande, e outro, é caminho natural da água. A água criou esse caminho e é dentro do que a gente está trabalhando, da macro-drenagem, para que a gente consiga resolver esse problema. Toda essa água dessa região vai para essa macro-drenagem. Vai para a macro-drenagem. Exatamente. A gente não vê a hora dessas obras serem concluídas, né, secretário? Nossa, eu, Ana, então, você não tem ideia. Sábado, domingo, o pessoal mandando mensagem e a gente, assim, de mão atada, né, Ana? Porque são situações que você não vai conseguir resolver. E outra coisa, no período de chuva, a gente, tipo assim, choveu essa noite, deu um fluxo enorme de água. Meu material, eu não consigo jogar nada porque ele está tudo saturado, ele está úmido. Se eu for lá e passar uma máquina, eu vou desagregar o material, vai virar lama. Sim, vai ficar pior, né? Então, é complicado, Ana. É complicado. Estão perguntando aqui, secretário também da rua Rogaciano Garcia Moreira, no Jardim Eldorado, né, onde aquele carro foi quase levado pela chuva no sábado. Ali tem previsão para resolver esse problema também? Ana, é justamente. É dentro desse projeto da macro, essa rua será contemplada também. que é as próximas ruas que estarão recebendo a drenagem e a pavimentação, que ali é, digamos ali, ali é a fronteira do Vila Verde com Violetas, né? Agora são 7 horas e 23 minutos, 7h23. Eu vou fazer uma pausinha na entrevista agora com o secretário de Infraestrutura. A gente volta para continuar respondendo algumas perguntas. Quando a gente fala de obras, ainda mais período de chuva, chove de perguntas aqui no RCN Notícias. E na medida do possível, o secretário vai respondendo, né, uma pessoa que tem conhecimento de todos os problemas da cidade. E a gente volta também para falar um pouquinho de obras físicas, né? Quando que o estacionamento da Feira Central vai ser inaugurado. Enfim, a gente tem mais perguntas para o secretário. A gente vai fazer uma pausinha para o café. O secretário não toma café, mas eu tomo, né, secretário? E a gente já volta, então, com esse bate-papo ao vivo hoje com a secretária de Infraestrutura, Osmar Dias. Hoje nós estamos entrevistando, né, batendo um papo aqui ao vivo com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. Já falamos aí bastante, né, a respeito dos problemas ocasionados pelas chuvas, falta de infraestrutura. Só para deixar registrado aqui, a Sônia Mariana, ela diz que há 13 anos os moradores sofrem, né, com a falta de infraestrutura lá no bairro. O secretário já falou do Jardim das Violetas, Jardim Eldorado, de toda essa região, bairro Vila Aro. A prefeitura já iniciou as obras de macro-drenagem nesta região. Enquanto essas obras não forem concluídas, os problemas vão continuar. Mas tão logo essas obras de macro-drenagem sejam executadas, a prefeitura, então, vai dar início, aí depois a pavimentação das ruas, resolvendo, então, todo esse problema nesta região da cidade. A Aline Deliz, secretária, ela diz, bom dia, tem que tirar essas lombadas invertidas dos cruzamentos, não ajuda em nada, acaba com os carros, alaga tudo, e quem não conhece a cidade pode sofrer um acidente. Mas parabenizo toda a equipe pelo que tem feito muito pela cidade. Essa questão tem, que acaba alagando também nas proximidades dessas lombadas, né, secretária? Tem a questão do trânsito, que às vezes você precisa reduzir a velocidade, mas aí tem um problema que às vezes acaba alagando também nas proximidades, né? Exatamente, Ana. Uma dessas ruas aí, vamos citar um exemplo, a Eloy Chaves, né? Eloy Chaves, ali na época de chuva, são as depressões, falamos depressões. Isso. Vira um caos, né? Que elas acumulam água ali e como ela não tem um sistema de drenagem eficiente, ela acaba segurando toda aquela água, né? E causando aqueles problemas. E água parada em pavimentação é buraco certo, não tem acordo. Mas assim, dentro do que a gente vem apresentando, né? Não tem como resolver os problemas da cidade de um dia pra noite, mas assim, hoje a gente visualiza o que, Ana? Os problemas antigos, né? Os problemas já existentes aí que a gente, que são a parte pavimentada, a gente ainda tem que trabalhar em cima disso. Uma vez que aquela, essas avenidas aí, que nem pra você ter ideia, Ana, a Capitão Linto Mancini, ela não tem drenagem. É superficial. Não tem, Gabriel? Se você pegar aqui do quartel até na Filinto Miller, você não vê uma boca de bueiro ali. Uhum. Né? Então assim, é um problema crônico, foi criado lá no passado ali, mas assim, estamos trabalhando em cima disso. Só, Ana, aproveitar aqui, mandar um abraço aí, pessoal lá da Infra, que mandaram aqui, que estão nos ouvindo e assistindo. Que bacana. Nosso pessoal do Departamento de Obras também, que sempre está presente, os meninos guerreiros aí, de segunda a sábado, e pra toda a prefeitura, né, Ana? Exatamente. Nossos parceiros aí, secretários, nossos amigos de trabalho também, o nosso prefeito, o Anjo Guerreiro. Mas enfim, Ana, são vários problemas, a gente trabalha todos os dias pra, não digamos assim, muitas vezes não resolver, porque como é uma cidade grande, você resolve um problema aqui e ele aponta de outro lado. Mas pelo menos amenizar, dá uma melhor qualidade de vida ao povo de Três Lagos. Pois é, a Noemi Medeiros, ela diz, grande secretário Esmardias, ótimo profissional. Obrigada, lindona, pela audiência. Obrigado, eu já trabalhei, tive a honra de trabalhar com ela na prefeitura. É bacana. Muitas coisas aí foram, ela que me ajudou no início, porque eu estava aprendendo ainda, hoje ela é assessora da Cirlene, né, uma grande profissional também. Verdade. A Tamara Barreto, olha, deixa eu ver aqui na rua, ela está perguntando da rua Martínez Sanches, no Nova Americana. Queremos asfalto, as casas estão sendo danificadas, minha vizinha vai precisar até mudar daquele local. Outro dia, a gente até recebeu essa reclamação, secretário, que foi feito obras ali no Nova Americana, de que as casas tiveram problemas ali. Nesses casos, as pessoas devem procurar quem é empreiteira que executou a obra, a prefeitura? Ana, aquela obra ali, eles falam Nova Americana, mas ela está dentro do projeto do bairro Paranapungá. Tivemos esse problema, uma vez que o projeto contemplava ali a abertura de um cor de 5,70. Mas quando começou a escavar, né, tivemos ali um problema crônico que o material não era o que esperado. E aí, teve que se cortar com 9,20. E dentro disso, a gente teve o abalo na estrutura de várias casas. Mas assim, hoje nós temos documentado isso, né, nossos fiscais, a gente tem uma empresa que faz essa assessoria também pra gente, que é a Hauer, junto com nossos fiscais. Eles fizeram todo um relatório fotográfico, documental, né, e isso a empresa está ciente. Ela só não fez os reparos ainda, Ana, porque agora vai entrar a partir de pavimentação. E a gente tem o tráfico de caminhões pesados, o tráfico de máquinas pesadas. A gente vai ter o trabalho que é a base, a base inclui rolo compactador. Então, assim, teremos novos problemas. Infelizmente, Ana, uma vez que no passado as pessoas não se preocupavam com a estrutura das casas. A gente teve casas que eu fui pessoalmente verificar, a casa não tem coluna, não tem viga. E aí, como que a gente faz numa situação dessa? Então, mas assim, a empresa está ciente que ela tem que fazer o reparo, né, só não realizou ainda. Tivemos alguns problemas maiores que a empresa foi lá e resolveu. Teve casas que o portão entortou, para você ter ideia. Eles foram lá resolver os problemas. Mas assim, a gente tem ciência disso. A gente vai cobrar da empresa para que todas as casas que tiveram esses problemas, elas sejam resolvidas. A Patrícia Freitas, ela diz, bom dia, Ana. Gostaria de saber a respeito do Paranapungá, da rua Querubim Pereira dos Santos. Quando vai passar o asfalto? Colocaram cascalho, mas não voltaram lá no bairro. E é isso, então, gente, eu só penso a compreensão dos ouvintes aí que escutem mais. Faz meia hora que eu estou falando no bairro Paranapungá, né, pelo amor de Deus, me ajuda também. Paranapungá, o que aconteceu é o seguinte, estamos com um projeto, uma obra de drenagem acontecendo no bairro e agora o que acontece? Período chuvoso, entramos no período de base, né, que é a primeira etapa da parte de pavimentação. E não está acontecendo em decorrência disso, a empresa não pode vir fazer o serviço até tirar o maquinário, agora já trouxeram o maquinário, o maquinário está parado lá, porque eles não podem trabalhar, porque se a gente entrar agora fazer os cortes, os cortes de caixa, vai virar um caos, é chuva e barro, chuva e barro e água parada. A Andréia Takahashi, ela diz, bom dia, o bairro Novo Ipanema está esquecido, asfaltaram todas as redondezas, as Vila Azuque, Jardim Brasília, Santa Rita, mas aqui não chegou, qual a previsão? Ficou só esse miolo, tem previsão de asfalto para o Novo Ipanema? Temos projeto andando já exclusivamente para isso também, o Novo Ipanema ali, a gente sabe que é um problema crônico também, mas não está esquecida, minha querida, teremos novidades em breve. Pois é, a Tamara Barreto diz, obrigado, secretário, por esclarecer, o que precisamos saber, secretário sempre atencioso, Andréia Curta, ela pergunta da Avenida Padre João Tomas, se vai asfaltar que aquela avenida que passa no Vila Alegre, o senhor falou dos projetos ali, mas tem previsão já para esse? Da primeira etapa, que não havia falado, a segunda etapa e a primeira etapa, que a segunda vai começar primeiro, que esse é recurso nosso, e a segunda etapa, aliás, a primeira etapa, que é com o convênio da Caixa Econômica. Nessas duas etapas, ela pegará desde a Capitão Lito Mancini, do posto ali, o Maresias, até depois do Piscinão. Todo esse trecho será pavimentado. Que maravilha. Secretário, falando agora um pouquinho sobre essas obras que estão acontecendo aqui na região da Esplanada da NOB, estacionamento da feira, quando que vai ser entregue, quando que vai ser inaugurado? Ana, praticamente está pronto, tivemos alguns erros, digamos assim, uns erros de projetos aí, porque várias pessoas pensando e o pensamento não chega a um contexto. E assim, dentro disso, tivemos alguns atrasos, algumas coisas que o prefeito não aceitou, pediu para refazer, que ele, como eu falo, ele acorda cedo e ele roda todas as obras e o que não está do gosto dele, ele pede para que olhe direito, dentro das normativas também, que a gente não pode fugir disso. E tivemos algumas correções naquele projeto, mas o projeto praticamente está finalizado, só está fazendo, faltando a laje agora, mandar até um abraço aí para o Hernani, que é o responsável pela obra. E o prefeito pediu para acrescentar mais uns delimitadores lá de estacionamento, que isso não estava contemplado dentro do projeto, mas como a gente ainda tinha um saldo, a gente conseguiu incluir isso e inauguração agora no começo do mês. É só o prefeito mandar o dia e a hora que estaremos lá entregando mais essa obra para Três Lagos. E aproveitando, dizer assim, as pessoas estão até estranhando que os vagões que estavam lá, nós retiramos, limpamos a área, que já é o início do projeto do Shop Popular, que a empresa, agora estamos em fase de credenciamento da empresa, já teve a licitação, que acreditamos aí que no máximo 45 dias estaremos dando aquela hora de serviço também. Que maravilha. E qual que é a previsão de conclusão do Shopping Popular? É o ano e oito meses, dentro do nosso mandato ainda. Até para o ano que vem. É que são duas etapas, né, Ana? Etapa 1 e etapa 2. Então, assim, é uma construção até grande ali, vai dar em torno de 16 milhões no total. E ali logo em breve teremos também a construção da Cidade Luz, Cidade da Criança, pavimentação das ruas. Para esse ano como é essas obras, secretário? Ana, acreditamos que a obra da Cidade Luz inicie esse ano ainda. Mas eu acho que vem lá para outubro, porque a gente finalizou, vamos subir para licitar agora no começo de fevereiro, né? Aí temos a data, né? Que tem um período para que seja, que aconteça a licitação e aí mais uns 45 dias, a 60 para iniciar a obra. Então, eu acredito que lá para outubro comece a obra. Tudo correu dentro da expectativa, né? Porque todo certame a gente sabe que é concorrência, né? Muitos não concordam, aí entra com impugnação, você tem que voltar tudo. Então, assim, a gente torce para que sempre flua, né? A gente nesses últimos... Agora, esse último ano, a gente quase não teve problemas assim em licitações. Está correndo tudo dentro do... A única que nós tivemos foi das praças, que o Ministério Público pediu para desmembrar. era uma concorrência para a construção de quatro praças e aí no final a gente desmembrou, já subiu agora para que aconteça a construção de quatro praças, mas em quatro projetos separados, né? Mas, assim, está correndo, está fluindo, iniciamos o ano bem, né? Já estamos dando as inaugurações. O terminal rodoviário vai inaugurar quando, secretário? Ponto de ônibus lá. Ana, o problema ali é o seguinte, para que a gente consiga inaugurar, a gente precisa fazer o chamamento público. a única instituição que até agora sinalizou interesse só foi a PAI, porque ali a gente não pode dar para particulares, né? Que vai fazer o chamamento público e aí a... a... digamos assim o... como eu posso explicar? Não é a empresa, né? A entidade. A entidade, isso. A entidade, né? Sem fins lucrativos, tem que ser nesse perfil para que ela consiga administrar aquilo. mas até agora tivemos a PAI que está... o Tabone, que é o secretário de administração que está conduzindo isso. Mas acreditamos que logo em breve estaremos inaugurando. Até porque também a gente agora vai ter a listação do transporte coletivo e a gente também já queria agregar tudo isso junto. E o passo municipal, as obras foram retomadas de reforma ali? Inclusive o gabinete do prefeito vai voltar para lá após a conclusão da reforma. Como que está essa obra? Então, Ana, acreditamos que até início de abril a gente entregue mais essa obra também, exatamente, estará indo para lá o gabinete do prefeito e a Secretaria de Finanças. Tá certo, secretário. A gente quer agradecer pela tua presença. Muitos assuntos aqui, são muitas perguntas, né? A gente ia ficar o tempo todo aqui só para responder as perguntas. Mas a gente quer agradecer pela tua vinda aqui ao RCN Notícias, pelos esclarecimentos. É sempre bom a gente tirar dúvidas da população, é prestação de serviços e a gente está aqui para isso. Então, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço no espaço, né, da gente poder, como prefeitura, aqui vir trazer as obras de Três Lagos, né, esplanar um pouco do que está acontecendo. Tem muitas outras obras para a gente anunciar, né, mas se a gente for falar em obras aqui, a gente vai ficar o dia inteiro. Mas agradeço o espaço em nome do nosso prefeito, Lange Guerreiro, e da minha secretaria. E estamos abertos aí a novos projetos, né, e trazer novas informações. Tá certo. Vamos marcar uma próxima ocasião para que o senhor possa voltar aqui para falar de mais assuntos. Com certeza, com certeza. Obrigada, viu? Hoje a gente conversou ao vivo com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, né, falando um pouquinho sobre os trabalhos da Secretaria de Infraestrutura. Agora, período de chuva tem esses problemas, mas tem muitas obras previstas, algumas obras já em andamento. É preciso aguardar agora esse período de chuva passar para que essas obras sejam retomadas.